E como que você faz para fazer esse efeito aqui ó, colocar a letra atrás de você. Então é bem fácil, bem simples, então já acompanha o vídeo comigo que eu vou mostrar para você passo a passo como fazer isso aqui. Então, se gostou do vídeo, já aproveita, se inscreva aqui no canal e também compartilhe o nosso vídeo. Então, bora para o vídeo. Bom, então você vai fazer o seguinte ó, é bem fácil tá, vamos abrir aqui o CapCut. Se você não tiver instalado, é só instalar, é só na loja aplicativo da Apple Store ou da Play Store e fazer a instalação dele, ok? Instalou, clique em abrir, aguarda. Aqui, para mim, ele chegou aqui nessa tela. Se ele não chegou para você nessa tela, ele vai estar aqui embaixo, que é uma dessas telas selecionadas. Então, você vem aqui ó, editar ó, no canto aqui ó, dá um clique em editar e pronto, vai abrir aqui para você ó. Aí você clica em novo projeto, dá um clique. Aqui você vai selecionar o vídeo que você quer fazer. Então, no meu caso vai ser esse aqui ó, dá um clique nele e adicionar. Pronto, adicionou, agora você vai clicar aqui ó, texto e agora adicionar. E aqui você vai adicionar o texto, então vou aqui ó. Ó, como, aqui você aumenta com o movimento de pinça, só em cima do texto, tá? E aperta em cima do segundo e você pode arrastar para onde você quiser. Vou deixar aqui mesmo ó, tá? Agora, é, você vai clicar efeitos e aqui você pode mudar ele ó, o efeito e animação também, você pode pôr animação nele. Então, vamos colocar a animação aqui. Tá, dessa aqui ó, beleza. Dá um clique no setinho aqui para confirmar, beleza. O primeiro está pronto, aí você pode pôr mais texto ó. Vem aqui ó, adicionar texto novamente. E aqui você coloca. Agora, aperta em cima do texto e segura ó, e arrasta para baixo. E pode movimentar também aqui ó, fazer o movimento de pinça, pode aumentar o tamanho ó. E aqui você vem efeitos. Você coloca o que você quer aqui ó, a arte que você quer. Põe animação agora e dá uma animação no vídeo ali no texto. Só lembrando tá, esses que está escrito pró em cima, esses são pá, você não vai conseguir usar, beleza. Os que não tem pró, você pode usar normalmente. Selecionou, escolheu, dá um clique no setinho aqui ó, para confirmar. Pronto. Se você quiser colocar mais, você pode colocar. Aqui ó, você dá um clique em cima e segura ó, do texto ó, tá vendo ó. Para deslizar aqui ó, para colocar juntinho com o outro ali ó. A não ser que você quer diferente, tá. Ou onde que o texto começa. Pronto, já coloquei aqui já. Aí você vai posicionar aqui ó, os efeitos aqui ó, onde vai começar. No meu caso, eu vou deixar tudo no começo mesmo e a duração, você vai escolher a duração ó. Vou aumentar mais um pouco aqui a duração deles. É só clicar em cima ó, e arrastar. Agora você faz o seguinte, vem aqui em cima aqui ó, e salva. Na setinha aqui ó, dá um clique na setinha azul. Antes de você salvar, verifique se é nessa posição que você quer mesmo, tá. Os efeitos aqui, as letras. No meu caso, é isso aqui mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui ó, lá na setinha ali em cima, dá um clique. E vai exportar, só aguardar. Pronto, aqui você coloca feito. E agora você vai fazer o seguinte ó, vem aqui ó, novo projeto. Ó, seleciona o vídeo que você fez agora tá, que é aquele com as letras lá ó, com os efeitos. Dá um clique nele, adicionar. E vai adicionar, ó, adicionou aqui. Você faz o seguinte agora ó, é, vem aqui ó, ó, dá um clique fora ó. Se eu tiver selecionado aqui, sumir aqui embaixo ó, dá um clique fora em qualquer lugar aqui. E vem aqui ó, camadas. Adicionar camada. E aqui você escolhe aquele vídeo, é sem os efeitos. Então no meu caso é isso aqui, sem os efeitos adicionar. Pronto. Aumenta aqui ó, dá um movimento de pinça. Pronto. Beleza. Agora dá um clique nesse vídeo que nós colocamos agora por último, que tá sem nada, sem efeito nenhum. E vem aqui embaixo aqui ó, tá vendo aqui embaixo aqui ó. Vai deslizando aqui ó, e procura pela opção aqui ó, de recorte. Tá aqui ó, recorte. E aqui você põe aqui ó, remover fundo ó. Dá um clique. E agora é só aguardar. Aguarda ele remover o fundo aqui ó. Ó lá, plano de fundo removido. Pronto. Então já tá removido já. Dá um clique aqui na setinha aqui pra confirmar. Pronto. Então seu vídeo já tá feito já ó. Vou clicar no play aqui. Então você faz esse efeito aqui atrás aqui ó. Então fica dessa forma aqui ó. Lógico que eu fiz um pouquinho rápido aqui, tá? Mas você faz devagarzinho. E a duração também ó. Coloquei a duração um pouquinho. Aí você aumenta a duração, se você quiser. Então agora é só fazer o que? É só você salvar o vídeo. Tá? Pode vir aqui ó, na setinha ó. Exportar. E vai exportar o vídeo ó. Aguarda. Ele quer chegar ali. Feito. Pronto. Dá um ok aqui feito. E pronto ó. Vou sair aqui. Vamos lá na galeria. Beleza? Então bem fácil hein. E bem simples. Bom. Nosso vídeo hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Que o vídeo realmente tenha ajudado. Se ajudou. Se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like. Que nos ajuda bastante. Então. Até a próxima.